Olá, eu sou o pastor Sebastião Lima e mais uma reflexão aqui da Palavra de Deus. O nome desse vídeo é Rios de Águas Vivas Fluirão do Seu Interior. O nome do vídeo é baseado aqui em João, capítulo 7, versículo 38, onde Jesus se encontra numa plateia de judeus, fariseus e escribas e Jesus simplesmente se levanta no meio daquela multidão e ele diz, olha, aquele que crê em mim, como diz as escrituras do seu interior, fluirão rios de águas vivas. Portanto, é uma promessa do Senhor Jesus para cada um de nós, para você, para mim, que se nós nos aproximarmos dele e se nós crermos no Senhor Jesus Cristo, certamente esses rios de água viva irão jorrar, fluir de dentro do nosso interior. A promessa foi feita, Jesus fez essa promessa, né? Se você crê, elas irão fluir. Como que irá fluir esses rios de água? Nesse vídeo é o principal objetivo, é trazer esclarecimento com relação a isso. Então aqui em João, capítulo 7, versículo 37 e 38, está escrito assim, No último dia, o grande dia da festa, levantou-se Jesus e exclamou, Se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crê em mim, como diz a escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Para nós compreendermos o que o Senhor Jesus está afirmando aqui, é importante lembrar que ele está se referindo ali a uma plateia de judeus que está diante dele. E entre os judeus, dentro do judaísmo, é importante lembrar que havia rituais de purificação utilizando água. Por exemplo, havia um tanque chamado de Mikveh, onde a água era colocada para efetuar a purificação. E este tanque era colocado água, mas não qualquer água, tinha que ser uma água viva. Para que o ritual de purificação pudesse ser feito, ser concluído, era necessário esta água, uma água viva. E a água viva, na verdade, tinha que ser uma água de chuva, poderia ser, que é uma água que caía da chuva, que vinha da chuva, poderia também ser uma água que viesse de uma fonte corrente. A água de um lago, por exemplo, não poderia ser utilizada para colocar dentro deste tanque para realizar aquele ritual de purificação. No livro de Levítico, você vai perceber que existem vários rituais de purificação praticados dentro do judaísmo. Os rituais de purificação e como que eles eram feitos, como que eles eram realizados e qual era a finalidade desta purificação. Portanto, dentro deste tanque batismal, usado pelo judaísmo, porque esta água viva era uma água renovável e, por conta disso, era a água apropriada para isso. Portanto, a purificação só poderia ser realizada com água viva. Se fosse uma outra água, não poderia realizar tal purificação. Tinha todo um critério, um cuidado com esta fonte e ela teria que ser uma água renovável, viva. Quando este ritual de purificação era feito, era efetuado, observe, era um ritual de purificação que purificava apenas o exterior. Então, o exterior da pessoa era purificado. Então, observe, o Senhor Jesus está naquela plateia de judeus. Jesus, então, olha para aquele povo e ele percebe o vazio na alma daquele povo. Era um povo, uma plateia que já estava cansada de rituais e de religião, mas o seu coração continuava vazio. O coração daquele povo, a alma daquele povo estava vazio. E é nesse momento que o Senhor Jesus, ele se levanta no meio daquele povo. E ele exclamou e ele disse, Aquele que tem sede, venha a mim e beba. E quem crê em mim, como diz a Escritura, do seu interior, fluirão rios de águas vivas. Isso é muito interessante, porque a purificação que aquele mikveh, aquele tanque onde era realizada a purificação, a verdade era uma purificação exterior. E a purificação que o Senhor Jesus veio fazer na minha vida, nas nossas vidas e também para a humanidade, na verdade Jesus veio trazer uma purificação para nós e para toda a humanidade. E essa purificação, ela é interior, ela é de dentro para fora. Por isso essa afirmação aqui, no capítulo de João, capítulo 7, versículo 37. Quando o Senhor Jesus se põe de pé e ele diz, Aquele que tem sede, venha a mim e beba. E quem crê em mim, como diz as Escrituras, rios de águas vivas, fluirão do seu interior. O Senhor Jesus está falando com uma plateia cansada de rituais e de religião. Rituais religiosos que na verdade não tem vida. É só uma religião, é só uma performance. E aí Jesus se levanta e ele vai mudar o rumo, a história daquelas almas sedentas. É a mesma coisa que o Senhor Jesus está fazendo hoje, para a humanidade, para a nação. O Senhor Jesus, ele tem águas vivas. Ele de fato pode saciar a sede da nossa alma, a sede do nosso coração. Observe, o Senhor Jesus então se tornou essa fonte de água viva. Essa fonte de água corrente, essa fonte de água renovável. O nosso interior agora pode experimentar essa fonte de água viva. Em toda e qualquer situação que você está se sentindo, talvez sedento. Talvez você está cansado de religião, de ritual. Talvez você está cansado de ver uma vida vazia, sem vida, fluindo dentro de você. E talvez você não saiba que existe uma fonte para jorrar para a vida eterna. Você não sabe que existe uma fonte de água viva, de água corrente, de água renovável, que pode renovar todo o seu interior. E é uma obra extraordinária. Porque a obra que Jesus faz é uma obra que é de dentro para fora. E a coisa mais impressionante é que o Senhor Jesus, ele convidou você para participar dessas fontes de vida. Ele disse isso na Sagrada Escritura. O Senhor Jesus fez afirmações poderosas. Que aquele que chamar, aquele que clamar por ele, ele estará pronto para lhe atender. Com isso eu estou lhe dizendo que a fonte de água viva está à sua disposição. Quando ele diz em Mateus capítulo 11, versículo 28, 29 e 30, ele disse Vinde a mim todos que estão cansados, sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprenda de mim, porque eu sou manso e humilde de coração. E você encontrará descanso para a sua alma. Então o Senhor Jesus, ele veio fazer uma purificação completa e total na nossa vida e também na vida da humanidade. Na vida de todos aqueles que tiverem sede. Então o Senhor fez uma expiação completa, total e absoluta. E ele também está pronto a saciar a fome de cada um, toda a humanidade. Todo aquele que tiver sede pode se aproximar de Jesus e ele saciará a sua sede. O Senhor Jesus veio fazer definitivamente uma expiação pelo pecado e também uma purificação em todos os aspectos. De cada um de nós e também de toda a sociedade, de toda a humanidade. Aqueles que têm fome e sede de Jesus serão certamente saciados. Aqui em 1 João capítulo 1, versículo 7, está escrito assim. Se andarmos na luz, como ele, Jesus, está na luz, temos comunhão uns com os outros. E o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Também aqui em 1 João capítulo 2, versículo 2, está escrito assim. E ele é a propiciação pelos nossos pecados. E não somente pelos nossos próprios pecados, mas ainda pelos do mundo inteiro. Observe que os rios de água viva, a expiação pelo pecado, ela está destinada a você, a mim e a toda a humanidade. Quando o Senhor Jesus afirmou em João capítulo 7, versículo 37. Aquele que tem sede, venha a mim e beba. E quem crê em mim, como diz a Escritura, rios de águas vivas fluirão do seu interior. O Senhor Jesus está deixando bem claro. Cada um de nós temos uma grande fonte à nossa disposição. Nós não temos que viver uma vida embriagada com religiões. Nós não precisamos de rituais para manter a nossa vida cristã, a nossa vida espiritual. O Senhor Jesus está vivo. Ele está pronto para, de fato, saciar a nossa sede nele. Ele é a fonte das águas vivas. Você pode fluir juntamente com Ele. Eu espero que esse vídeo, de fato, contribuiu para a sua fé, contribuiu para a sua vida espiritual. E que o Senhor Jesus possa lhe proporcionar, a partir desta palavra, rios de águas vivas dentro de você. Que o Senhor abençoe, que o Senhor guarde. Que o Senhor guarde a sua casa, guarde a sua família. Eu declaro isso no nome do Senhor Jesus Cristo. Nós nos veremos no próximo vídeo. Deus abençoe.